Nem sempre o fim é o final, o fim da Inhamaní, o começo da Itaçu. Era uma casa muito engraçada, só tinha pedra, só tinha mata. Eu resolvi morar aqui então, trazer comigo meu coração. Aqui eu vou matar minha sede, erguer a casa e derrubar paredes. Afundarei minha raiz aqui, cantarolando com o bem-te-vi. Viver a vida com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Bem-vindos a Itaçu, nosso novo cantinho onde tudo vai começar. Itaçu chegou não como prisioneiro, mas como visitante. Forte e guapo, trazia o corpo pintado e cheio de enfeites. Era bonito como arco-íris. Dos pássaros, tirar aquela profusão de cores. Chegou e ficou. A tribo não lhe perguntaria nunca quando iria embora. Ele sabia disso. Passara por aquela aldeia por passar. Vinha de outras plagas longínquas. Fora recebido e acolhido. Ao beber manicoeira, na cuia que lhe oferecia Itatinga, encantou-se dela. E por isso, ficara. Não se atreve a declarar ao pajé estar namorado da filha, já que ela era comprometida com Botutu, o maior dos guerreiros da região, o mais intrépido caçador. Uma noite, Jaci enfeiteçou o coração de Itatinga, deu-lhe ânsia de amor, ofuscando-lhe a razão e ela, iluminada pela deusa pagã, foi ao encontro de Itaçu. Ó, Jaci, por que me feres? Diz o jovem indígena. Sabe que seu amor é condenado, mas ama perdidamente. O sol enfiava seus raios pela ramaria das árvores, quando ambos acordaram. Depois do pecado, a vergonha e o medo. Itaçu nunca temeu a onça coada e prestes ao bote, mas sim aos castigos de Tupã, que se faria representar na ira incontida de toda a tribo. A vergonha assolava a alma. Crescia no seu largo peito a angústia do arrependimento. E por isso, fugiram. Não iriam longe, sabiam disso, pois logo que fosse notada a falta de ambos, seriam caçados. Assim aconteceu. Botutu, com um punhado de guerreiros, já se apresentava à perseguição. Partiu célebre o mancebo pela mata adentro, como se fora o próprio Curupira. O ódio deu-lhe maiores forças. A floresta não lhe proporcionava segredos. O rastro fresco e ainda orvalhados não permitindo que o caçador errasse. O mormaço, bafo úmido do chão, subia e, sem brisa, cintilava, vaporizando-se no ar. A natureza se fizera em silêncio, que de quando em quando era pontilhado pelo canto monótono dos pássaros. Mestre, na caçada de viados ligeiros, Botutu negaceava com a onça, deslizando pela mata espessa e sombria. Enxergaram-se a um só tempo. Flechas, quais cascavéis aladas, Botutu não usava. Despojou-se delas e do seu arco para maior facilidade de movimentos. Queria o inimigo vivo. Itaçu também não queria matar. Seu coração era todo arrependimento e ternura. Olhava para Itatinga, encolhida qual juriti perrengue, aos pés de um majestoso Jequitibá. Chegavam, nesse momento, os demais perseguidores. Lépidos e silenciosos faziam o cerco. A mata era todo ouvidos. Quando um silvio agudo denunciou o arremesso de uma seta, nas costas largas do amante, enterrou-se profundamente a flecha, ficando de fora só as penas. Itaçu tombou morto, sem um gemido. Itatinga, desesperada, atirou-se sobre o amante num derradeiro amplexo, cravando em seu próprio seio a ponta da vareta. Agonizou, cobrindo-o de beijos, o seu amado. Nada restava a fazer. Os demais juntaram pedras e com elas cobriram o corpo de Itaçu, levando-o de Itatinga para a aldeia. Era noite quando lá chegaram. Tristônio e combalido, o pajé mandou consumar-se o funeral antes do nascer do sol. Em local afastado, cobriu também de pedras o corpo de Itatinga. A história teria terminado aí, se Tupã não tivesse se condoído da sorte dos dois amantes. Repreendendo o jaci, cobriu a terra de negras nuvens, transformando aquela noite em terrível tormenta. Riscou o céu com raios flamejantes, rebombou trovões, fez chover abundantemente e tremeram as terras com violência. Ao raiar do novo dia, a tribo viu surpresa que de cada sepultura brotara como por encanto enormes e majestosos blocos de granito que se contemplavam de longe como dois eternos enamorados. Itatinga, a pedra branca, suave e feminina, e Itaçu, o pedrão, guapo e forte. Mandiocada, bem-vindos a Itaçu, nosso novo cantinho onde tudo vai começar. Por enquanto, é aqui que vai ser a casa muito engraçada, que não tem teto, não tem nada. E essa é a rua dos bobos. A boba mais feliz junto comigo ali. Enfim, mandiocada, como eu comentei, muita mudança acontecendo ao mesmo tempo e nós estamos vindo para cá, para esse cantinho que a gente já começou aqui na visita com o abrigo do Pedrão. E turma, embaixo da pedra do Pedrão, muita coisa para nós descobrir junto aqui ainda nesse terreno. Aos poucos vim arrumando, vim trazendo a transformação do Mani para cá. Aqui vai ser o Mani aplicado, o Inhá, que é honrar toda a história do meu tio. Vocês podem ter certeza que continua aqui junto comigo, mas há um novo projeto se começando. E Itaçu, depois eu quero trazer para vocês aqui um pouco do mito que contra da pedra grande, que é o Itaçu, que vem do Tupi-Gurani. E a gente vai conversar muito sobre isso, mas por enquanto, deixa eu sentir o cantinho novo que nós vamos orar. Bom, turma, é muito serviço que tem a partir de agora para ser feito. Turma, eu estou, como trouxe o Chuchu ontem falando, brilhante realmente, com sorriso, está com a mais gostosa no rosto. E turma, eu fico imaginando, já olhando isso aqui tudo, aqui provavelmente nessa área aqui, vai ser onde eu quero construir o barraquinho. Provavelmente vai ser aqui, deixa eu afastar esse zoom, embaixo desse bambu Brasil, devo usar bambu Brasil no barraquinho, ali já tem uma laje de pedra, um limãozinho rosa, já plantado no jeito e produzindo para nós poder colher. Turma, vocês não têm ideia da quantidade de coisas que tem para nós fazer aqui ainda, nesse cantinho. É caverna, é gruta, é... Ah, turma, é muita coisa, é um lugar que pulsa vida, literalmente. E turma, eu estou feliz para a raiva não falar outra coisa, a cabeça fritando, pensando em cada coisinha do como vai ficar, no como encaixar. Chuchu está aqui do lado, quantos projetos, quantas coisas de casa que eu já te contei aqui. Nossa, umas 50 no mínimo. Turma, a cabeça minha tem dois meses que está fritando, depois que a gente veio para cá pela primeira vez, que foi na visita na Abrilco do Pedrão, que o Wesley comentou comigo que esse terreno estava à venda, me apresentou a pessoa, eu conversei com a pessoa, ela deu para sentir a ideia que ela tinha aqui também, turma. eu acho que tem muita coisa que vai acontecer, como eu falei, é muita transformação, não é a primeira vez que eu largo tudo e meio que vou para o zero, mas dessa forma, deixa eu passar a camiseta aqui, aí, agora sim, mas dessa forma de vir para um lugar onde não tem energia elétrica, onde não tem a casa, é o que eu falei um pouquinho, era uma casa muito engraçada, só tinha pedra, só tinha mata, eu resolvi vir morar então, e aqui eu vou botar meu coração, e vou mesmo, já tem muito amor, já tem muito carinho, como o Chuchu falou, não tem preço, a expressão no rosto, você falou ontem que voltou o brilho meu, que estava com o semblante preocupado, você está reluzente, está no seu olho, no seu sorriso, está na cara, dá para ver, não sei, eu vou já, ah, muito chocado, vamos dar um rolezinho aqui, vou dar uma volta de passinho, vou mostrar alguns pontos para o Chuchu, que o Chuchu veio aqui uma vez só, eu já vim mais duas vezes, e turma, bem-vindo, todo mundo, bem-vinda, bem-vindo, ao nosso novo cantinho, Itaço, Turma, não é uma ou duas não, tem que embrear para o matão, mas, tem muita, mas muita caverna, que eu contei, dá no mínimo umas cinco, eu juro por Deus, olha que coisa mais linda, turma, espia, esse lugar, esse lugar, é mágico, é mágico, é ou não é Chuchu? É lindo, linda eu sei, olha que espetáculo, ficou sem graça, né? Ai, mandio cara, eu vou andando, para cada cantinho, que eu vou entrando, rasgando, que funei, você vai encontrando as coisas, sabe que, igual comentei com o Chuchu, aqui acho que a cada 30 segundos, de caminhada, você faz um, puta merda, que lugar louco, puta merda, que lugar louco, mandio cara, tem muita, mas muita, mas muita coisa, para nós fazer junto aqui ainda, quero compartilhar com vocês, hoje está sendo a vinda aqui, para tirar algumas medidas, eu vou voltar ali, para fazer umas estacas também, com pedra, porque nós estamos batendo estacas, com pedras pesadas, então, acho que não precisa de palavra, como o Chuchu falou, isso aqui, esse sorrisinho no rosto, não é Chuchu? não é Chuchu? já conta tudo, está uma delícia, isso aqui turma, enfim, mandio cara, vamos voltar ali, para cima agora, onde eu quero fazer, a área de preparar, espaço para casa, para tirar algumas medidas, tudo, e aí sim, começar a bolar os projetos, desse lugarzinho lindo, que vai ser nossa nova morada, então turma, já que nós volto aqui, estamos chegando aqui, na parte alta do terreno, olha ali, olha ali, é literalmente, embaixo da pedra turma, estou subindo, abrindo a partezinha da clareira, e olha, olha isso aqui, olha turma, é muito lindo, se você pensar, que esse topo aqui, não é o topo, é o meio da altura da pedra, tem mais esse dobro para lá, dá para ter uma noção ali, turma, ah, eu cansei de falar, olha isso aqui, espinha, essas orquídeas, olha que coisa mais louca, que é a base dela, olha turma, esse lugar de verdade, ele é mágico, extremamente mágico, espinha isso, ah, vocês não tem ideia não, a cabeça turma, está, está a milhão, a milhão mesmo, de ideias, de projetos, de possibilidades, de tesão, de verdade mesmo, puta do, eu não conheço essa ave, essa ave que gritou aqui, eu não conheço o som dela, turma, tem muito passarinho diferente, que não aparece lá, e que eu estou ouvindo aqui, tem muito pio diferente, turma, tem muita coisa, para descobrir aqui ainda, está só começando, toda essa aventura, essa mudança, essa transformação, e olha, que delícia, recomeçar, de verdade mesmo, falei com o chuchu ontem, aquelas borboletas na barriga, ao mesmo tempo, um frio na barriga, de estar recomeçando do zero, olha que delícia, ai chuchu, vamos sentar um bocadinho, para não descansar, e depois vamos lá embaixo, turma, e sim, fazer uma medida, para começar a pensar nos projetos, e aí, catar o rumo de casa, para não poder comer, que a fome bateu, como é que está aí chuchu? estou com fome, com fome? estou com fome, tem que esperar o delay, do viracâmera, também está dando fome já, e olha que slaginha de pedra bonita, turma, já que não é vortem então, até já, já parei, ai chuchu, parei não, mandiocada, e eu vou revelar para vocês, o que está na imagem, da ação, na imaginação, dessa casa aqui inicialmente, deixa eu afastar o zoom, ô turma, cansa viu, ó, essa pedra aqui, aquela pedra lá, um paredão, vai subir, acompanhar um telhado, verde aqui, desce lá, e vem até nessa pedra, que está aqui, nesse empilhadinho, então foi meio que uma estaca, num 6x6 aqui, 36 metros quadrados, embutindo, aquela pedra, na parede da casa, turma, aqui, estou sendo muito sincero, com vocês, eu não vou citar nome, porque ainda não conversei, se pode, mas turma, acho que, não só, no dia a dia, o jeito que foi, o eu poder, estar aqui, nesse lugar, as pessoas, que deram apoio, literalmente, financeiro também, para poder comprar, isso aqui, pagar, perder de vista, não sei como, que eu vou pagar, não, mas vai dar tudo certo, turma, vai perder de vista, mas vai pagando, e uma das condições, principais, de quem me emprestou, o dinheiro, para estar aqui, foi, não quero que isso, seja, um problema, um estresse, para você, de ter que pagar, então assim, o dinheiro, acho que é o mínimo, perto do, do amor e carinho, que foi demonstrado, desde muito tempo, desde muito tempo, acho que desde que eu nasci, então, você sabe, que eu sei, de coração, puta merda, eu não tenho palavra, eu já falei um monte de vezes, isso, mas não tenho palavra, de verdade, por poder estar aqui, e agora, turma, é juntar um pouco, das traias que eu tenho, algumas coisas, que o meu irmão tem, da época de construtora, que ele já falou, que pode usar tudo, vou usar muita pedra, que é um recurso, que tem, de sobra aqui, pretendo usar, bambu Brasil, que é outro recurso, que eu tenho aqui, turma, não sei, igual eu falei, que já nesse vídeo, a gente estava falando, o que você comentou, foi no mínimo, 50, jeito diferente, que eu já pensei, de casa, nesse lugar aqui, turma, e tudo, nesse esquema, de um recurso, que eu tenho, sabe, de poder fazer, de uma maneira, simples, do meu jeitinho, turma, aqui eu acho, que vai ser um lugar, que eu posso afirmar, de verdade, meu projeto, vai acontecer, igual comentei muito, com o Chuchu, esse lugar, ele é como se fosse, de mata, 10 anos, 10 não, 20 anos, à frente, do que eu via, lá no Inhamajá, e, se for pensar, na estrutura, de cavernas, de pedra, de, a parte geológica, desse lugar, nossa, bilhões de anos, anos, luz na frente, anos, luz na frente, mas turma, eu não posso negar, eu estou encantado, aos poucos, eu vou me ajeitando, ainda tem um tempo, até eu sair, lá de cima, ir desarrumando, tudo lá, desocupando, né, provavelmente, vai ser necessário, ficar um tempo, na cidade, abrigado, na casa dos outros, me caso, se caso, ai, ai, turma, de coração, tem hora que bateu, como tudo aconteceu, não vem ao caso, o Chuchu acompanhou um pouco, no momento, a forma com que foi, deu uma desestabilizada mesmo, turma, no geral, no mental, no emocional, foi para o físico, e, a gente fica tentando, muitas vezes, buscar resposta, para essas coisas, né, como se tivesse, em vez de simplesmente, aceitar, que tem coisas, que não são do nosso controle, que nem todas as pessoas, vão ter ações, da maneira, que a gente acha, que deveria agir, mas enfim, mandiocada, eu não ia falar, sobre isso aqui não, mas eu vou falar, de verdade, eu ouvi a vida inteira, família, a gente não escolhe, escolhe, a gente não escolhe, genético, parentesco, mas família, a gente escolhe, e que delícia, poder sentir, todo esse amor, esse carinho, da família, de quem está em contato, direto comigo, dessa família, da mandiocada, que a gente vem, lá no grupo, em tudo aqui também, nos carinhos, apoio, tudo que vocês dão aqui, turma, então de verdade, pessoal, acho que é nesse apoio, que eu venho me apoiando, e também tentando apoiar, e é nesse apoio, que eu sei, que a gente vai, fazer esses sonhos, fazer essa casa, muito engraçada, que não tem teto, que não tem nada, que a gente pode entrar nela, porque ela já tem o chão, e tem muito amor, vindo no coração, junto, você viu, a borboleta passando aqui atrás, coisa mais linda, enfim, mandiocada, agora a gente vai catar o rumo, da cidade mesmo, para poder chegar em casa, ajeitar tudo, turma, isso aqui é só o começo, só o começo mesmo, de muita, muita, muita transformação interna, e muita transformação, desse cantinho, que a gente vai juntinho, transformando esse cantinho aqui, então turma, de qualquer forma, você sentir de contribuir com a gente, seja financeiro, ou seja realmente aqui, um curtir, um compartilhar, que você faz aqui nos vídeos, para mais pessoa, estar vindo junto, vai dando mais visibilidade, no projeto, na ideia, é um dinheirinho que entra, o YouTube está monetizado mesmo, apesar de não ter o pagamento, nos últimos dois meses, mas está monetizado, então turma, ajuda mesmo, acho que agora eu posso falar, poder compartilhar, nosso possível amanhã, nesse possível projeto, que vem nascendo, está lindo, enfim mandiocada, eu estou feliz para raio, então turma, ajuda não é mesmo, curte, compartilha, manda um vídeo para a galera, chama geral, para vir com esse projeto, junto com nós, chuchu joinha, chuchu joinha, chuchu joinha, chuchu joinha, mas enfim mandiocada, agora nós vamos mesmo, para nós poder comer, que nós é tão varado de fome, manda um beijo xixu, beijo mandiocada, só isso? é uai, acabou, o xixu não está muito conversando, ela está cansada, turma, esquece não, curte mesmo, compartilha aí, para ajudar nós, e vamos juntinho, construindo esse novo projeto, o projeto Itaçu, beijo turma, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá,